Oi gente, bom dia! Já tô na rua e ó, vim falar pra vocês que tem vídeo novo no YouTube. Um vídeo que a gente gravou mostrando mais uma opção incrível de alimentação aqui em Orlando. Livre de sushi, sei que a grande maioria de vocês ama, então a gente deu todas as informações, valores, horário de funcionamento, onde que fica. Então bora lá conferir o vídeo de hoje que eu acho que vocês vão gostar. É só clicar aqui no link. Comecei o dia já com quem? Olha lá atrás. Ilusca, Gu, todo mundo aqui. E a gente tá na região de Lake Nona pra mostrar um novo condomínio. Na verdade é quase um complexo e a gente vai explicar tudo pra vocês. A gente vai mostrar algumas casas que já estão ficando prontas nessa primeira fase e eu acho que vocês vão gostar. E a gente vai aproveitar e mostrar pra vocês uma townhome. O pessoal já tá lá dentro me esperando. Essa townhome, ela tem quatro quartos, dois banheiros e meio, que é dois banheiros completos, né? E um lavabo, duas vagas de garagem e 1.678 square feet. E aí, Ilusca, é tudo bom? Bem-vinda. Ó, vou começar já mostrando a casa pra vocês aqui assim, ao vivo. Olha só, gostei bastante desse espaço aqui embaixo. Ela é bem iluminada. E essas casas aí são novas, né, Ilusca? Isso, Gabi. São novinhas e o melhor é que esse condomínio vai ser um grande complexo com 12... Não, desculpa, gente. Com sete condomínios dentro dele, tá? Que é chamado Meridian Park. Nós estamos em Lake Nona, uma das melhores regiões de Orlando. Estamos em Orlando mesmo. E esse condomínio aqui está à venda agora, já a primeira fase, a partir de 393 mil, a townhome. A townhome de três quartos. Essa aqui é uma townhome de quatro quartos, que a gente vai mostrar pra vocês, tá? E deixa eu mostrar pra vocês mais alguns detalhes. Pra quem não conhece, Lake Nona é uma região super moderna, assim, né, Ilusca, bem tecnológica. A gente até já mostrou pra vocês que tem aqueles carros elétricos que não tem ninguém que dirige. Bem legal. Então, é uma região, assim, bem nova mesmo, pertinho do aeroporto de Orlando, pra quem quer ter uma noção de localização. E cozinha, vocês sabem que vem assim, né? Equipada, com bancada e tudo mais. Eu achei bem legal o imóvel. E aí, Ilusca, tava comentando aqui com a gente que é interessante falar da valorização daqui, né? Porque realmente tá comprando aí na primeira fase, praticamente. Exato. Por isso que eu tava falando de quão grande vai ser esse complexo, porque você está comprando ainda na primeira fase. Vai ser um total de sete fases, então vai ter ainda muita valorização. Legal demais. Aí, aqui embaixo, tem o lavabo, que eu mencionei pra vocês, e os quartos ficam lá em cima. Então, vamos lá mostrar. Agora, aqui, no andar de cima, né? No segundo andar, olha só. Aqui tem um quarto. Eu achei aqui bem espaçoso, né, Ilusca? São quatro quartos, já tem os banheiros aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Outro quarto. Aí, tem esse banheiro aqui, que atende esses quartos, e também esse outro aqui, ó. Só deixa eu mostrar aqui rapidinho. Fizeram como se fosse um quarto de bebê, bem bonitinho. E aqui tem as máquinas, né? Isso. O que é muito interessante, porque eles colocam as máquinas de lavar e secar, aqui na parte de cima, pertinho dos quartos, pra ninguém tá descendo a escada com roupa pra lavar, né, gente? Super prático. E esse aqui é a suíte principal. A gente já começa aqui com um closet bem grande. E esse quarto tá super espaçoso. Olha só. É, também vai ter uma vista legal, aqui estão construindo ainda. E aqui o banheiro. Super bonito, gente. Gostei bastante. E agora, Ilusca, a informação é mais importante que a gente não tinha falado ainda, né? Pois é, Gabi. É que a construtora está dando 17 mil dólares para os custos de fechamento. Então, com esse valor, você consegue quase pagar todos os seus custos de fechamento. Que são aqueles custos do cartório, com o governo, né? As custas pra realmente, né, fazer escritura, né? Olha só que legal, gente. Então, assim, uma excelente oportunidade. Uma das melhores regiões pra morar realmente aqui em Orlando. Todas as escolas são incríveis pra quem tem filhos e tudo mais. Bem central mesmo. E eu vou deixar aqui, mais uma vez, o WhatsApp da Ilusca. Pra se você quiser saber mais informações sobre financiamento e tudo mais. Chama aqui no WhatsApp e fala que é nosso seguidor, porque ela vai te atender. Se você quiser outra região também. Enfim, ela atende. Nós temos acesso a todos os imóveis a venda aqui na região da Grande Orlando. É isso aí. E assim, esse condomínio, gente, vai ficar surreal. Vocês não têm ideia. Vai ter escola aqui. Vai ter uma área de shopping, assim, incrível. E a Ilusca vai dar mais detalhes. Ela vai mostrar como é que tá essa parte da construção no Instagram dela. Então, confiram lá também. Cheguei onde vão ser os stories de hoje. Tô no Plaza del Sol, que é um mall, gente, que tem aqui na região de Kissimmee, que eu gosto bastante. Tem algumas lojas bem legais. Tem Tiddies, tem Burley. Então, depois eu até vou fazer um post pra vocês. Olhe isso também, que é um mercado atacadista, assim, né? E abriu Spirit. Olha lá. Tô ansiosa. Vamos lá ver. Halloween realmente chegou em Orlando. E a Spirit não abriu ainda. Eu achei que já tinha aberto, que eu vi hoje que abriu lá no Lake Bonavista. Hoje. E eu achei que já ia ter aberto aqui também. Mas, enfim, outro dia eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou lá na loja do Lake. E essa loja é uma loja que online, ela não funciona o ano inteiro. Mas ela só abre loja física agora em agosto e fica até o início de novembro. Então, é uma loja realmente pra Halloween, sabe? De fantasias e tudo mais. E daí, normalmente, ela muda de acordo com o ano em cada local, sabe? Lá no Lake Bonavista, eu acho que já é o segundo ou terceiro ano que vai ter. Mas isso pode mudar. Então, aqui no Plaza del Sol também tem. Só pra vocês saberem. Então, já que a Spirit não abriu aqui ainda, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das outras lojas que tem por aqui. Vou começar pela Diddy's, que é uma das lojas de departamento mais baratas que tem. E vamos garimpar, né? Fazer uns achadinhos. A mãe tava doida pra vir aqui, que ela ainda não tinha vindo nessa viagem. E, ó, R$7,99. A blusa de meninas superpoderosas, que bonitinha. Olha esse tênis da Polo Associação. R$16,99. Gente, tá muito barato. E uma graça, R$16,99. Olha que lindo, da Polo Associação. E esse pretinho básico da Leve está R$20. Olha só, bem levinho, gente. Bem confortável. A sapatilhinha assim, ó, da Gays, não é sapatilha, né? É tipo uma alpargata. R$26,99. Mano, eu sou dessa sandália aqui, colorida pra praia. Quanto que tá? R$8,99. Bem baratinha. E olha esse tênis da Gays. Que lindo, gente. Olha só o detalhe dele aqui atrás. R$27,99. Achei uma graça. E tem também esse outro da Gays, também R$26,99. E esse branco da Leves, por R$21,99 de corinho, ó. Muito barato também. Lindo. A mãe já amou esse aqui, ó. R$13,99. Ela tá amando esses chapeuzinhos agora. Esse tipo bucket assim, ó. Vai pro parque com eles. Cidade desse tá lindo, essa cor tudo. Combina com a tua roupa de hoje. Morri. Olha esse cropped. Gente, R$8,99. Que coisa mais linda. Já quero. E assim, aqui tudo é muito barato. Do tipo, olha esse casaquinho aqui, ó. R$4,99. Vou lá levar pra elas verem. Aqueles casaquinhos levinhos pra usar, tipo, terceira peça, sabe? Acho que elas vão gostar. Olha, a mãe é uma macacão. Quanto, mãe? R$6,99. R$6,99 o macacão, gente. Já tão cheia de coisa na mão. Cês tão percebendo, né? A mãe já tá reclamando que ela não veio aqui antes e agora ela já acabou o dinheiro dela. Deixa eu ver aqui. Ai, olha aqui. R$7,99. Linda. Pra quem gosta de mais basiquinha assim, ó, do Mickey. R$8,99. Essa é uma loja de departamento. Essa eu já mostrei, mãe. Essa aqui é uma loja de departamento que, assim, as coisas não são tão de marca, sabe? Mas são roupas basiquinhas. Então, se você não quer, tipo, Nike, Adidas e tudo mais, é que você tende a encontrar mais coisas. Então, depende, realmente, do seu objetivo, da sua prioridade, sabe? E tem umas coisas, assim, que são surreais. Tipo, aqui é R$4,99 ou menos. Esse top aqui, ó, que é tipo de cedinha. Olha isso. Peraí que perdeu o foco. R$1,50. Sim, custa R$1,50. Esse topzinho aqui, ó. Que é tipo uma cedinha. Gente, é loucura isso. Esse casaquinho aqui, ele é tipo um tricôzinho, sabe? E, ó, R$4,99 também. Over também, mais comprido, assim, sabe? Aqui tem um outro lilás por R$4,99. Olha lá o que a vó achou. R$4,99 também, vó? Ó, já tá com as blusinhas do Stitch. Ai, da Bete, que linda que ela queria. R$4,99. Que barato. Tô surtando com essa calça de moletom. Gente, R$9,99. Que coisa mais linda, mas acho que ela é um tamanho grande. É um G. Que perfeita. Morri. A mãe achou uns tênis masculinos também, ó. Da Leves, R$19,99. Tem um azul, preto. E ela gostou desse aqui da Adidas também por R$39,99. Essa loja também é muito boa pra coisa de criança, tá? Pra quem vai vir fazer enxoval e tudo mais. As coisas são bem baratinhas. Costuma ter carters aqui, ó. Ó, Disney Baby, tá vendo? Deixa eu puxar aqui pra ver o que que é. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver o preço disso. R$6,99. Olha que coisa mais fofa do pool. E eu vi aqui carters também. E já tinha mais Disney Baby na frente. Ó, R$5,99. Que bonitinho. Aqui, outro da Disney. Olha, são duas peças por... R$6,99 também. Conjuntinho da Carteris de três peças. Tem o babador, tem o body e a calça por R$5,99. Muito barato. Então, assim, vem com calma. Aquela coisa garimpar pra encontrar a numeração, né? R$7,99 do Mickey. Tem um da espuma aqui atrás, vamos ver. R$12,99, mas é a jaqueta e a calça. Lindo. Esse conjuntinho de moletom eu já tinha visto. E eu acho ele a coisa mais fofa. Olha só. É o moletom em cima e uma bermudinha de moletom. Gente, fofo demais. R$9,99. Deixa eu ver se esse aqui tinha preço. Lindo. E uma coisa que vocês me perguntam é sobre cabide. Esse aqui, ó, é cabide de veludo. Vem R$25,00 e tá custando R$9,99. R$25,00 cabides, ó. Tem cinza, tem preto também, mas esse preto é menor. Tem rosinha. Ai, tem até a coroa. Olha que coisa mais linda. Fazer um quarto de menina. Deixa eu ver. R$4,99 vem R$10,00. Sei que vocês vão me perguntar e sim, tem provador, tá, gente? Então você pode provar as roupas e tudo mais. Aqui, ó, tem uma Barbie. Diferente. Quanto que ela tá custando? Aqui, ó. R$12,99 e tem uma Baby Alive por R$15,99. Olha que legal esse kitzinho aqui da LOL. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem o estojo, umas canetinhas e tal. E custa R$5,99. Muito barato, né? Borracha, apontador. Cheguei na parte de lençol, edredom e tudo mais. R$12,99. Eu quero ver se tem algum de marca pra eu falar pra vocês. Mas assim, ó, liso. R$12,99 pra cama King. É um preço muito bom, sabe? Ó, R$12,99 também. Pra cama King. R$42,99. Esse aqui é Queen. Olha que demais o que eu achei na área de casa, gente. Esse kit aqui vem esses dois negócios de... Pra eu botar cereal, ó, ver, enfim, o que quiser. Tá R$18,00. R$17,99 e vem dois. Queria. Vou lá mostrar pro Gustavo, que eu achei muito legal. A minha mãe tava procurando rímel em loja de departamento. Ela não tá baixando. E aqui tem, ó. R$3,99. Aquele preço que eu sempre falo pra vocês. Levar. Aqui que eu acho que ela vai levar uns dois. Pra quem quiser comprar, já salva a dica. Esse é o lugar mais barato, tá, gente? No Walmart tá quase R$7,00. Eu acho R$6,00 e pouco. Então fica a dica pra vocês. Olha o que ela vai comprar. Pra quê, mãe? Pra deixar lá em casa? Sim. Porque não tem mais espaço pra levar. Mas ela vai comprar. R$6,50, gente. Vem quatro canecas o kit. Que lindo. Olha só. Aí vai levar, né? E ó o que eu achei aqui. Canequinha do Mickey e da Minnie. Por R$4,99. Barato. Achei uma mochila da Fila. Olha que legal. Quanto que ela tá custando? R$20,00. Achei bonita. O que vocês acharam? Tem uma da Puma aqui em cima por R$12,99. Olha que barata. E depois eu vou deixar o endereço pra vocês no feed, tá? Eu sei que vocês estão pedindo. Depois eu vou deixar todas as informações pra vocês salvarem. Olha essa da Adidas branca. Quanto que tá custando? Deixa eu ver. R$25,00. Linda. Também tem da Champion por R$17,99 também. Olha que bonitinho. Quanto que tá essa daqui do Baby Yoda? Tá sem preço, eu acho. Ai. Não achei. Tem mais mochilas. Essa aqui da Puma tá R$19,00. Essa é bem grandinha. Tem essa outra aqui. Me ajuda aqui, mãe. Vê quanto que essa daqui tá aqui, ó. R$25,00. Essa daqui tá R$18,99. Fila. A Fala gostou dessa. Eu tô achando que essa aí é de maternidade. Pra botar mamadeira, essas coisas assim. Deixa eu ver essa daqui do Yoda também. Deixa eu ver. Essa aqui tá com preço, ó. R$15,00. Olha que bonitinha. Tem essa da Converse aqui embaixo. Nossa, tem muita opção. Acho que é por conta do Volta às Aulas, né? Ai, derrubei. Pera aí. Tá custando R$16,99. Me ajuda. Vira aí. Ó. R$16,99 essa. E essa da Puma tá muito barata. R$12,99. Ó quem tá com dois esmaltes só no dedo. Bem bonitinha. Essa da Puma também tá R$12,99, Rosa. Olha só. A vó tá lá, ó. Gostou dessa verde, vó? E a minha perdição em loja de departamento é sempre vir pro caixa. Porque sempre tem isso aqui. E eu fico namorando. Que isso aqui é muito bom, gente. R$4,50. Vou ver se o Gustavo quer levar um. Essas lotas estão amassadas. Eu gosto de levar a latinha normal. Gente, eu sou tão tança que a Spirit tá aberta, sim. Só que era num outro... A entrada tá por fora e não por dentro do mall. Lá dentro do mall tá escrito tipo que vai abrir em breve e aqui fora já tá aberto. Olha que doido. Mas enfim. E essas lojas tem uns negócios que são muito legais e que dão susto na pessoa. A pessoa pisa ali e o bichinho se mexe, sabe? Mãe e a avó tão chegando aqui. Vou gravar pra vocês. Gente, eu tô morrendo. Olha esse Funko. E tá falando que é exclusivo da Spirit. Será que é? Olha que coisa mais linda. Eu amei. E olha que eu nem sou muito fã de Funko. 40 dólares. Perfeito. Passando aqui pra falar pra vocês que eu já tô em casa e acabei de fazer um post no feed com algumas lojas que eu recomendo, que eu gosto bastante, lá do Plaza del Sol. E inclusive com o endereço que vocês estavam me pedindo demais, da Didis, que eu fui hoje. Então bora lá conferir. Já salva o post porque assim você consegue colocar tudo no seu roteiro quando você estiver vindo pra cá, tá bom? Confere lá o post e me fala o que você achou. Tchau.